Arro! Gratidão! Arra! Gratidão! Arro! Gratidão! Arro! Seja bem-vindo! Arra! Seja bem-vinda! 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 Arro! Seja bem-vindo! Arro! Seja bem-vinda! Arro! Seja bem-vindo! Arra! Seja bem-vinda! Arro! 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 Seja bem-vinda! Chapiri, chapiri, chapiri Canta, canta pra fazer o sol nascer Canta, canta pra fazer o sol se pôr Canta, canta que o roçado vai crescer Canta, canta que protege do invasor Canta, canta pra fazer o sol nascer Canta, canta pra fazer o sol se pôr Canta, canta que o roçado vai crescer Canta, canta que protege do invasor Tupã, Nyanderu, Yuxibu, Shapiri Tupã, Nyanderu, Yuxibu, Shapiri Canta, canta pra fazer o sol nascer Canta, canta pra fazer o sol se for Canta, canta que o roçado vai crescer Canta, canta que protege do invasor Canta, canta pra fazer o sol nascer Canta, canta pra fazer o sol se for Canta, canta que o roçado vai crescer Canta, canta que protege do invasor Tupã, Nyanderu, Yuxibu, Shapiri Tupã, Nyanderu, Yuxibu, Shapiri, Shapiri Canta, canta pra fazer o sol nascer Canta, canta pra fazer o sol se for Canta, canta que o roçado vai crescer Canta, canta que protege do invasor Canta, canta pra fazer o invasor Canta, canta pra fazer o sol se for Canta, canta que o roçado vai crescer Canta, canta que protege do invasor Canta, canta que protege do invasor Ai, 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 ai Ai, 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 ai 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 Canta, canta pra fazer o sol nascer Canta, canta pra fazer o sol se pôr Canta, canta que o roçado vai crescer Canta, canta que protege do vazô Canta, canta pra fazer o sol nascer Canta, canta pra fazer o sol se pôr Canta, canta que o roçado vai crescer Canta, canta que protege do vazô Tupã, Nhandeiro Canta, canta que protege do vazô 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 Eu pedi a minha mãe jurema Para ela limpar meu coração Ela disse que sim, mas tem uma condição Ela disse que sim, mas tem uma condição É trabalhar pelo bem da natureza Compartilhando cada fruto que ela dá E aprender a habitar essa beleza Abençoando cada canto que chegar Flor mimosa da jurema Flor mimosa da jurema Flor mimosa da jurema Flor mimosa da jurema Eu pedi a minha mãe jurema Para me ensinar a dizer não Eu pedi a minha mãe jurema Para me ensinar a dizer não Ela disse que sim, mas tem uma condição Ela disse que sim, mas tem uma condição É aceitar sua própria natureza Ver a verdade em cada situação Compreender sua dor, sua fraqueza E ter coragem de rugir como um lião Flor mimosa da jurema Flor mimosa da jurema Flor mimosa da jurema Flor mimosa da jurema Eu pedi a minha mãe jurema Uma flecha pra tomar a decisão Eu pedi a minha mãe jurema Uma flecha pra tomar a decisão Ela disse que não vai seguir seu coração Ela disse que não vai seguir seu coração Eu pedi a minha mãe jurema Amém. Com a espada de São Miguel E o escudo de Salomão Com a espada de São Miguel E o escudo de Salomão Lágrimas pingam do céu É a força de São João Lágrimas pingam do céu É a força de São João Longas tranças de Rapunzel Nos alçando até lá em Simão Longas tranças de Rapunzel Nos alçando até lá em Simão Confidências de Santa Isabel Pra limpar todo o ar do pulmão Essa escada leva pro céu E é tão profundo meu coração Essa escada leva pro céu E é tão profundo meu coração Peço ao Senhor São Miguel Suas benção Suas benção pro meu violão Peço ao Senhor São Miguel Suas benção pro meu violão Com a espada de São Miguel Com a espada de São Miguel E o escudo de Salomão E o escudo de Salomão Lágrimas pingam do céu É a força de São Miguel É a força de São Miguel Existem такая Só que還有 um bebidas E a força de São Miguel É a força de São Miguel E o escudo de Salomão Com a espada de São Miguel Com a espada de São Miguel E a força de São Miguel Olha só uma streetslais BS Confidências de Santa Isabel Pra limpar todo o ar do pulmão Essa escada leva pro céu E é tão profundo o meu coração Essa escada leva pro céu E é tão profundo o meu coração Peço ao Senhor São Miguel Suas bênçãos pro meu violão Peço ao Senhor São Miguel Suas bênçãos pro meu violão Salve São Miguel Salve São Miguel Suas bênçãos pro meu violão Chamos caboclo da natureza Para ter firmeza para me guiar Guiai meus passos dentro da floresta Que eu canto nesta noite de luar Guiai meus passos dentro da floresta Que eu canto nesta noite de luar Guiai meus passos dentro da floresta Que eu canto nesta noite de luar Ouvi caboclo tocar tambor Manifestar o amor e vi nascer a flor Ouvi caboclo tocar tambor Manifestar o amor e vi nascer a flor A cura vem para quem reconhece a flor A cura vem para quem reconhece A força floresce nosso criador Índio caboclo Índio caboclo dentro das matas Seu coca de prata vem abençoar Seu sete flecha com sua falange Índio pena branca rei Tupinambá Seu sete flecha com sua falange Índio pena branca rei Tupinambá Seu sete flecha com sua falange Índio pena branca rei Tupinambá Chamos caboclo da natureza Para ter firmeza para me guiar Chamos caboclo da natureza Para ter firmeza para me guiar Guiar meus passos dentro da floresta Que eu canto nesta noite de luar Ouvi caboclo tocar tambor Manifestar o amor e vi nascer a flor Ouvi caboclo tocar tambor Manifestar o amor e vi nascer a flor A cura vem para quem reconhece A força floresce nosso criador Índio caboclo dentro das matas Seu coca de prata vem abençoar Índio caboclo dentro das matas Seu coca de prata vem abençoar Seu sete flecha com sua falange Índio pena branca rei Tupinambá Seu sete flecha com sua falange Índio pena branca rei Tupinambá Seu sete flecha com sua falange Índio pena branca rei Tupinambá Seu sete flecha com sua falange Índio pena branca rei Tupinambá Seu sete flecha com sua falange Índio pena branca linnas Seu sete flecha com sua falange Índio duties RAUCHE Cantar como o tchai da floresta Pra força de dentro ativar Chamando no centro da terra A força que vai despertar Canto de planta, melodia que dança ao seu lado E, a, 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 a Sol que mergulha no rio Rio reflete o luar Lua te guia pra dentro Vento que vai te acalmar Canto de planta, melodia que dança ao seu lado E-A-E-A-A-E-A-E, encantado Sobe as montanhas mais altas que tem aí dentro Faz o melhor que tu pode é cantar Entre todas as propostas eu vou lhe dizendo O mundo não vai acabar Peço com toda humildade e todo sentimento Faz o melhor que tu pode é cuidar Filho da terra, aprende a dar um tempo A vida vai te ensinar a cantar, a cantar Como um tchai da floresta Pra força de dentro ativar Chamando do centro da terra A força que vai despertar Canto de planta, melodia que dança ao seu lado E-A-A-E-A-A-A-E, encantado Sol que mergulha no rio Rio reflete o luar Lua te guia pra dentro Vento que vai te acalmar Canto de plantar, canto de planta, a melodia que dança ao seu lado E-A-A-E-A-A-A-E, encantado Sobe as montanhas mais altas que tem aí dentro Faz o melhor que tu pode é cantar Entre todas as propostas eu vou lhe dizendo O mundo não vai acabar Peço com toda humildade e todo sentimento Faz o melhor que tu pode é cuidar Filho da terra, aprende a dar um tempo A vida vai te ensinar A cantar, a cantar Como o chai da floresta Pra força de dentro ativar Chamando do centro da terra A força que vai despertar Cantar, canto de planta Encantado 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 Filho, fica tranquilo ao sentir o amor de Tupinambá Nada mais vai te preocupar na proteção de Tupinambá É na mata que vive a rainha, é na mata que mora Juremar É na mata que nasce o índio, lá na mata do rei Tupinambá Filho, escuta o teu cantar, onde o sol já começa a raiar Confia sempre nessa verdade, a proteção de Tupinambá É na mata que vive a rainha, é na mata que mora Juremar É na mata que nasce o índio, lá na mata do rei Tupinambá É na mata que vive a rainha, é na mata que mora Juremar É na mata que nasce o índio, lá na mata do rei Tupinambá Lá na mata que vive a rainha, é na mata que mora Juremar Filho, fica tranquilo ao sentir o amor de Tupinambá Filho, escuta o teu cantar, onde o sol já começa a raiar É na mata que vive a rainha, é na mata que mora Juremar É na mata que nasce o índio, lá na mata do rei Tupinambá É na mata que vive a rainha, é na mata que mora Juremar É na mata que nasce o índio, lá na mata do rei Tupinambá Lá na mata que vive a rainha, é na mata que vive a rainha, é na mata que mora Juremar Us, us, us Música Música Ouvi, no som do vento, a voz do tempo, que vai tudo transformar. Música Chamou, pra viver mais um dia, chamou, chamou, pra venta respirar. Chamou, pra viver mais um dia, chamou, chamou, pra venta respirar. Ouvi, no som do vento, a voz do tempo, que vai tudo transformar. Música Música Chamou, chamou, pra viver mais um dia, chamou, pra venta respirar. Chamou, chamou, pra viver mais um dia, chamou, pra venta respirar. Ah, 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 ah. Que vai tudo transformar. Amém 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 Todos, 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 todos Estando perto ou longe de nós Estando dentro ou fora de nós Pequenos gigantes, sábios ou não Todo ser merece o amor Conheci um velho sábio que ensinava a meditar Respirar olhando as sensações E o meu próprio benefício só irá multiplicar Se ao final sempre cantar assim Que todos os seres sejam felizes Que todos os seres vivam em paz Que todos os seres sintam amor incondicional Todos, 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 todos Estando perto ou longe de nós Estando dentro ou fora de nós Pequenos gigantes, sábios ou não Todo ser merece o amor Todo ser merece a paz Todo ser merece ser Todo ser merece ser Todo ser merece ser Todo ser merece ser Que todos os seres sejam felizes Que todos os seres vivam em paz Que todos os seres sintam amor incondicional Amém 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 Amém